Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma flor de origami muito fácil de fazer, muito bonita e feita com papel reciclado. Nós vamos usar papel de revista, então vou pegar aqui uma folha inteira, uma página inteira de revista, vou dobrar ao meio, vamos recortar, isso, agora vamos dobrar em três, essa tira aqui, três, isso, ficou três partes, vamos cortar, dobrei aqui, cortar, aí, três partes iguais, a mesma coisa, sobrar, então, cortar aqui na maca que a gente fez, sobrar, então, cortar aqui na maca que a gente fez, ok, então nós temos aqui seis quadrados, tudo bem, então agora, nós vamos dobrar assim na diagonal, dobramos, pegamos essa parte, e a outra também, agora a gente vai erguer aqui e dobrar, rente, rente com esse lado aqui, ok, feito isso, a gente ergue, abrimos, e dobramos dessa forma, do outro lado a mesma coisa, ok, essa ponta a gente dobra, bem aqui, agora dobramos aqui, também desse lado, ok, agora por último, para a gente terminar a nossa pétala, pegamos a cola, como esse papel aqui é fininho, a gente pode usar a cola de bastão, prontinho, está feita a nossa pétala, então, vamos fazer com todo o restante, eu já tenho aqui prontas as pétalas, ok, já temos aqui então seis pétalas, agora nós vamos colar as pétalas, só passar a cola aqui, assim, vamos fazer um trio, um, um, três pétalas, ok, e, isso, muito bem, muito bem, agora vamos finalizar colando as duas partes, a gente pode passar a cola, tem, então, vamos, a fete aqui embaixo, E está pronta a nossa flor Muito bem pessoal, então temos aqui mais alguns exemplos Temos aqui mais com flor de revista Essas aqui foram feitas com papéis de livro reciclado Temos essa aqui que é também com revistas, folhetos E essas aqui com papel sulfite Então além das recicladas, tem essas aqui feitas com sulfite E essa daqui com papel de caixinha de leite Olha só, papel mais grosso Ok, e se você gostou das ideias, clique no joinha ou deixe seu comentário também Tchau